Gente, eu estou aqui com o fenômeno, Álvaro. Para com isso, Sassá. Álvaro! Para com isso, meu amiga ainda, Imbajá, Best Friend. Álvaro, a gente vai mostrar hoje como ficou o cenário, como ficou o Sala da Sato. De primeira mão assim? De primeira mão. Gente, vocês já não tem noção de como tá a Sala da Sato. Juro, tá perfeito e ainda tem uma estátua ali no Sassá. Vamos conhecer agora. Vamos? Vamos, vamos conhecer. Você manda a mesa, a casa é sua, me caça a sua casa, chega misturando tudo que essa sala é mandada. Dona Kika já se abossou ali, ó. Ei, Dona Kika. Aí já ficou parecendo uma estátua japonesa, velho, esperando você. Gente, que moda é essa do Bob, isso que tá agora? Esses livros eu li todos, tá? Esses livros todos eu já li. Tá? Ai, bateu a cabeça. E as gaia? Já bateu a cabeça no cenário. Aqui, ó, é onde vão ficar as câmeras. Isso. Porque são várias câmeras. A visão de vocês, né, Lucas? É. A visão de vocês. Ah, agora eu posso sentar aqui. Esse aqui é meu sofázinho já, né? Ah, já tem seu sofá. É, já é meu sofázinho. Ah, então senta lá. Pode sentar lá no seu sofázinho. Seu sofá verde. Você vai ficar por ali, então. É, aqui é onde a gente tira todas as verdades dos... Como é? Dos participantes. Dos convidados. Dos convidados, convidados. A gente tá arrancando tanta coisa, tanta putara e vocês vão amar. Quem que tem de convidado? Quem que já tem de convidado? Quem que já tem de convidado? Tem a Juliana Paz, tem eu que já gravei um aqui também, né? Tem o Paulo Gustavo, tem a Andressa Suíta, tem a Arlen que tá aqui também hoje com a gente. Xuxa. Xuxa, já veio aqui. Jiquê, Chiqui, 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 Samanta Schumacher. Vai só pra falar tudo? Não. Fica aí que você vai ficar curioso, porque tem uma sensação de sertanejo que tá chegando e vocês vão cair no chão. Aí aqui é essa sala e o convidado vai entrar por aqui ó. Um convidado sempre entra por aqui. Por essa TV. Vamos ver se no bar tem alguma coisa pra você comer, vem. Ah, eu tô com fome, viu? Aqui ó, esse aqui é o bar. Ai que lindo. Ai que lindo. Beleza! Pensava que eu tava morta, era? Tô chegando na Vila Bilu, mulher, tá doida? Aqui eu tô com fofão, gente. A cara do Faustão. Gente, olha isso. Sobe o close. Direto de Fortaleza. Pensava que eu não vinha, né? Gente, eu fui pra chegar aqui, menina. Foi três aviões. Um ônibus e uma moto. Pra chegar aqui. Meu bem, eu atrassei a equipe inteira. Não, eu vi. Dez pessoas, ela é aclamada. Não, deixa de close, tá? Não, não, deixa de close. Outra coisa, Álvaro já mudou, tá? Depois que namorou, não é a mesma pessoa. Que isso? Ele não tá te atendendo. A gente marcou um encontro, né? Eu não vou nem expor, porque se eu quiser expor, expoa. Expoa, né? Mas aí... Gente, um expose. A gente nem comia, só saladaçato. E a gente só tem dois expose aqui. Já tem bafo, só queria comer. Mas eu jogo a fusticada. Quer café ou quer leite? Eu quero leite. Quer leite? A gente gosta do leite. A música do Leite Primeira Mão, com Sabrina Sato. Vamos escutar, vamos ver a reação de Sabrina. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Tomar café com leite com Real e a Raíssa. Ai, que delícia. Ai, que delícia. Tomar café com leite com Real e a Raíssa. Bicha, é tudo! Gente, eu queria muito aprender a rebolar igual ele faz. Tudo, gostou? Muito! Fala da Sato é babado, não é bicha? Olha isso, que estrutura. Qualquer coisa, Sabrina. Se não quiser o álvaro, eu tô disponível, tá? Aquele do seu sofá é o meu sofá. É o meu sofá. Mas não é pra você. Vai ser confortável. Não, mas cabe nas duas. Cabe nas duas. Cabe nas duas. Abila e Abilu, deixa eu ver. Cabe as duas. Vai abrir as pernas. Não é pra mim, amigo. Abila e Abilu. Como que é? Abila. Você vai vir aqui contar sua história? Ai, tudo, tudo. A gente quer muita bacharia. Quer saber dos seus encontros, dos seus amores. A gente tá com tudo assim, tá? Você perdeu mim já há alguns anos. Eu perdi com 12. Gente! Eu perdi com 12, foi? Com quem? Eu perdi... Eita! Não, eu perdi com 12. Eu perdi com um menino da minha rua, que até hoje eu sou apaixonada por ele. Você tá brincando. Júri, eu moro no mesmo lugar, né? Desde quando eu nasci e até agora. E ele todos os dias tá lá. E ai, meu amor, é um calor. E agora que você tá famosa? Não, agora que eu tô famosa, né? Você pega ele na hora que quer assim? Não, ele é casado agora. Com homem ou com mulher? Não, com uma mulher. E ai, ele é casado. Ele é casado. A gente conhece as liagens assim. Não, mas quando ele ficou comigo ele não era casado, porque eu não sou talarita, tá? Não, ele era lenta. Não vem com close, não. Mas... Não, mas parece que depois... Mas ele te olhava já? Já, já me olhava com aquele olhar de sedução. Mas o que eu acho diferente é que quando a gente fica conhecido, o pessoal parece ter medo da gente. Tem mais medo. Eu fico, gente... Porque ter medo é fazer uma desponta a pessoa. E de vazar também, né? Que eu faço vazar. Tem medo de vazarmento. Porque eu faço alguém lá e filmar você com o boy. Entendeu? Ai, ele deve sempre rir dessas coisas com o boy. Então agora piorou pra você? A fama piorou? Não, deu uma baixada, tipo... Mentira. Na semana é 10, acho que hoje é uns 3. Tranquilo. Porque eu trabalho também. Eu vou contar, eu vou contar. Aqui, ó. Esse aqui é seu. Ai... Não sei se vai estar focando, gente. Eu acho que você mostra pra todo mundo que a gente tem que ser do nosso jeito. Sim. Com as nossas características, né? Eu sempre... Eu sempre falo aonde eu vou. Televisão sempre foi uma coisa que encheu os meus olhos. E a minha família... Vem de uma família muito humilde. E eu sei que quando eu tinha 10 anos, eu olhei pra televisão e eu falei assim... Eu vou trabalhar com isso dentro disso. Só que eu não sabia como, porque a minha família é muito simples. Os meus familiares são pessoas anônimas. E a internet pôde me dar essa visibilidade e voz, né? Então tá aqui no seu programa é incrível. É o início, viu? Amém. Você vai crescer cada vez mais. Meu Deus do céu. Essa é a segunda sala. A gente tem 3 ambientes até agora, como vocês viram. Fora os camarins. Né? Tá gostando de tudo? Não. Tudo, amor. Desde a hora que eu cheguei. Vai voltar? Demais. É só chamar aqui um pouco. Vai trazer a família toda? Toda, toda. Mãe, irmãs. Todo mundo. Irmãs honras, você vai trazer? As mães dele com as irmãs. É uma cachorrada, né? Eu amo pra pisar o banheiro. Tá com tudo a cachorrada cada dia. É verdade. Você já foi lá? Eu comei tudo. Não, eu não fui convidada ainda. Que engraçado nessa vida. Quando que você descobriu que você era gostosa? Desde quando eu nasci, amiga. Porque eu me olho e eu me aceito, entendeu? Você se ama. Me valorizo, sou independente, trabalhadora, tenho meu próprio dinheiro. Não dependo de homem pra porra nenhuma. Ela banca os homens. Sempre se achou. Você sempre se achou maravilhosa. Sempre. Não, mentira. Sempre não. Eu tinha dificuldade de me aceitar em relação ao meu corpo, né? Você tinha isso? Tinha. Eu acho que na fase dos 10 anos. E quando eu comecei a fazer vídeo pra internet, que eu comecei no YouTube, né? Na verdade. E aí eu tinha 16 inscritos. E eu lembro que eu pegava o celular de todo mundo lá de casa e saia e se inscreva no meu canal. Aí eu assistia o vídeo 100 vezes. Tinha aquelas perguntas. Aí eu falava, e Arley? Aí eu botava assim, Sabrina lá de Santa Catarina perguntou. Era desse jeito. Sendo que era eu que fazia as perguntas. E aí eu não me aceitava, né? Eu não me enxergava eu. E daí quando eu me aceitei, que eu falei assim, não, esse sou eu. Acho que aconteceu tudo isso que aconteceu. Não exagerou, não. Mas nessa época dos 16, 15 é meio complicado pra todo mundo, eu acho. Eu acho, adolescência. Ninguém se aceita. Eu comecei a tomar aquele shake que emagrece assim. O que é a vida? Eu tomei vinagre. Mas eu perdi 40 quilos. Oito? Eu fiquei assim, dessa finura. Eu também. Aí quando eu comecei a ganhar seguidor, a ficar conhecido assim. Que chegasse comida em casa, que você não consegue negar. É. Aí já é outro papado. Eu ia comer daqui uma pra já outra. Você sempre se assumiu gay pros seus pais? Desde muito de novo ou não? Eu acho que eu nunca cheguei ainda pra conversar com meu pai sobre isso. Tipo, pai eu sou gay. Teve um momento no Réveillon que eu falei tudo. Ele já sabia, né? Lógico que eu já teve namorado. Tem que falar, né? É, eu acho feio isso. Não é que é feio, mas eu acho que é um tabu isso de assumir. Nenhuma pessoa que é hétero chega pra falar pro pai, que pai eu sou hétero. Exato. Eu acho que não precisa pra gente também. E o que é pai? A irmã que conhece, desde pequeno conhece. Porque a gente tem um jogo assim de querer brincar com boneca, de querer dançar. Qual que era a primeira boneca que você quis brincar? Ah, é da minha irmã. Eu, quando era pequeno, ia pra um quarto da minha irmã me maquiar. Eu maquiava. Teve um dia que minha mãe cheguei lá. Minha mãe caiu no chão pra maquiá-la assim, ó. Eu amei. Eu pegava todos os saltos da minha mãe. Eu comprei uma máquina fotográfica também. Eu ficava o dia inteiro fingindo também que eu era a famosa, maquiada, montada, brincando. Andando pelada, puxando as coisas e colocando. A melhor fase é quando a gente é novo. Porque eu acho que é nessa hora que a gente descobre. É. O meu pai trabalhava, né? Ele era pedreiro. E aí ele chegou e eu tava fazendo um show ao vivo, tá querido? Seu pai pegou no flagra? O que, amigo? O cantando todo quando ele olhou travada. Bicho, eu só destravei quando ele me deu uma mãozada. Eu corri. Em relação ao meu pai, eu nunca tive a presença dele, né? Assim, ele nunca foi companheiro. Ele nunca perguntou se eu já estava, se eu tava bem. Ele nunca teve esse tipo de conversa comigo. Já a minha mãe, ela já sofreu todos os papéis. Assim, mãe, pai, tia, amiga, confidei. Ela sempre apoiou assim, amiga? Tudo, tudo, tudo. Absolutamente tudo. E ela é o tipo de pessoa que, assim, mesmo eu estando errado, ela olha pra mim e fala, ó, você errou. Vamos aprender demais. Eu acho que esse meu lado de falar, de agir, de ser assim, esses meus três dias pegou tudo dela. E que muita gente não sabe, eu sou adotado. Mas a conexão que eu tenho com ela é absurda. É coisa de outro mundo. Eu amo a minha mãe. Era pra ser. Era pra ser. Eu acho assim, eu vejo casos de, muitos casos assim, de mãe e filho. Era pra ser. Você escolheu ela, ela escolheu. Sim. Né? O mundo. E ela fala exatamente sobre isso, da adoção. Eu tenho um sonho, né? Eu tenho 20 anos. E eu tenho um sonho com 30 anos, adotar uma criança, porque a minha mãe falou assim, quando você é mãe e você vai parir uma criança, nove meses ali, você tem toda aquela conexão, aquele amor, aquele envolvimento. E quando ela me adotou, ela me escolheu pra ser amado. Então, é muito gratificante esse sentimento. Eu nunca vou ser. Que amor. Nunca vou esquecer. A Raíssa ficou muito craque, se entregou muito ela. É, mas esse babado da Raíssa foi porque ela não se aceitava. Como ela tem nove anos, ela já criticava o próprio cabelo, o próprio corpo. E eu sempre fui assim, como eu sempre fui gordinho, eu sempre me aceitei demais, ao extremo, absolutamente. E eu falava pra você, eu falava muito pra ela, você é linda, você é maravilhosa, as pessoas gostam de você porque você representa e o seu cabelo tem muito significado pras pessoas. E as pessoas se empoderam muito nela, e é isso que eu acho louco, porque ela é uma criança, ela tem nove anos de idade. Gente, se amar, se aceitar é tudo. Sim. E aí eu falei, vamos fazer. Mas saber de criança é muito pior, porque criança na escola elas já escutam as coisas. Exatamente, foi de escola, exatamente é isso. A minha televisão hoje é os stories, assim. Então eu boto se ela fica assistindo, sério. Eu só consigo almoçar vendo um stories de alguém que tá com medo ali. E eu respondo tudo também, é isso. Vocês tão brincando que vocês sabem. Eu sou muito otário assim aqui na escola. Sabe que horas que eu vou assistir vocês, tipo assim? Depois que... Eu só consigo assistir stories na madrugada, depois que a Zoe dormiu. Aí eu tenho que colocar o fone, porque ela tá dormindo do meu lado, assim. Eu coloco o fone e começo aqui a ver, ó. Aí eu também começo a ver... Não, e o pior é que ela responde como se... Coisa... Cá, 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 amor, já me acaba. Já me acaba. Nessa... Aí eu olho assim, ó. Mãe, olha aqui, mãe. A mãe quer almoçar, eu não vou almoçar, amor. Sabrina falou comigo. Muito legal da forma que vocês mostram a vida de vocês, a família de vocês. Eu acho que por isso que o Brasil inteiro foi se identificando. O Álvaro também, mostrando a casa dele. Mostrando lá, brincando, dançando com a pessoa que trabalha na sua casa. Além de... Ai, eu adoro a Álvaro. Amiga que eu sou amigo aquele vídeo. Gente, o Yarley e o Álvaro foram lá comendo o camarim, mãe. Estão comendo lá os docinhos. Estão curtindo o camarim, né? E agora eu vim com a minha mãe bater um papo com a Dona Kika. Porque a Dona Kika viu esse meu sonho aqui acontecer desde o início. Gente, por que a gente inventou, a gente quis criar o Salada Sato? Porque a minha casa sempre foi cheia de gente. Sempre foi aquela mistura de pessoas. Sempre era uma casa, desde que eu nasci, desde que eu era criança, lá em Penápolis e em São Paulo também continuou. Que era uma casa que as pessoas vão chegando, vão chegando, vão chegando e vão ficando. E aí você nunca sabe quem que vai estar lá. Por isso que a gente resolveu fazer o Salada Sato. Pra ser essa mistura de convidados, mistura de amigos. Gente que eu gosto, gente que eu admiro, que eu quero conhecer, que eu quero bater papo. Quando veio a pandemia eu falei, gente, como que a gente vai fazer o Salada Sato? Como que a gente vai reunir essas pessoas? Como que a gente vai conseguir trazer essa mistura? E aí a gente inventou o seguinte, algumas pessoas vêm presencialmente. A gente testa antes todo mundo. Faz os testes de Covid. E um convidado sempre entra online. Um convidado sempre entra pela TV. E eu quero agradecer a Mai, que tá aqui. Que tá cuidando, tocando esse projeto desde o início. O pessoal da Sato Rao. O Patrick. O pessoal da Tele Image. Gente, é muita gente. Ó, eu quero agradecer as Gêmeas da Arquitetura que fizeram tudo, né? Nesse um ano, todo esse projeto. O pessoal da Engenharia GB é mãe. Do Arte Design Imobiliário. A Full House Decorações. A Fazolim Vidros. E todos os parceiros, gente. Que fizeram parte desse projeto pra isso acontecer. Dora Kinka, você vai estar em todos os episódios. Ai que bom. Vai ser demais. Eu quero todos vocês. Perguntas mais cabeludas eu vou fazer, gente. Mais cabeludas? Porque eu não conheço mais a expressão. Perguntas cabeludas. Alguém conhece a expressão? Qual a possibilidade de um romance entre vocês dois? As Rainhas do Cabaré. Do Brasil. Amiga, eu acho que dá um curto circuito babado aqui em São Paulo. Eu vou dizer 1% porque eu não comi com nunca, né? Mas um dia eu tô em pedaça. Nossa, eu tô com a Yarlene. Yarlene, respond Yarlene. A gente é muito igual. É, eu acho que... Fazer papicuça. É, eu acho ela muito mimosinha. Uma irmãzona. É só minhas garotas. Minha mamutinha. Eu gosto. Eu não tenho nenhuma atração por ela, não. Eu vejo a Yarlene como um espelho. Pra mim, o Yarlene é igualzinho a mim. Ela manda uns vídeos assim, aquelas bombinhas do Instagram. Ela manda 15 segundos, ela nua. É linda o corpão. Ai, manda um nude pra mim. Nossa, eu quero mandar um nude pra ela. Ai, eu quero mandar um nude pra ela também. Ai, eu amo, gente. Eu vou adorar esse pelo nude de vocês. Eu amo que tá brinda. As vagas de fofoca. Só brinda o follow-up. E aí eu não depojo de nude. Ah, gente. Um entretenimento brasileiro é isso. Não, mas você manda muito, muito, amigo. Eu mando... Mandar. Mas eles mandam mais nude de quatro. Mais nude a frango assado. Mais nude... Como que é nude? Eu gosto de nude conceito. Gosto de suspense. Ah, eu gosto de nude conceito. Ah, eu gosto de nude conceito. Aqui é o celular, né? Ah, esse que é nude conceito? É, um buberanguizinho assim, ó. Ah, um buberanguizinho, ó. Ou quando a gente tá deitadinha, que é assim, né, amigo? A gente tá aqui deitadinha, gente. Assim, eu vou só põe como. Ginho, eu acho incrível. Eles respondem com foguinho, eu fico louca. Mota assim como? Mota assim como? Mota assim como? Mota um frango assim nascer de Natal. Ai, gente! Ó, eu pra mandar um nude pro... Enfim, vou mandar um nude pro Duda. Só tenho que mandar um nude. Como que é um nude que vocês indicam? Você nunca mandou um nude pro Duda? Eu nunca mandei um nude pro Duda. Vocês juram? Tem que mandar. Já teria a pena de mandar um nude pro Duda. Eu pensaria até esse mês. Qual nude eu ia mandar? Então, como que eu mando? Como que eu tenho que fazer? Sabe, né? Se eu tivesse o teu corpo... Eu pegava aqui, eu dava uma grande abertura aqui. Né? Aí tu vinha aqui gravando no show, assim ó. Bicho, ele ia ficar louco. Vê só a menina. Vendo aqui de baixo, assim. Já vem? Já vem de baixo. Já vem de baixo e para aqui na cara. O quê? Xeracadio. 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 Você acha que Xeracadio vai vender mais que atrás? Ah, amor, já vende, né? Vendo agora, mas a gente já usa muito tempo. Nesse camarim é onde acontece toda aquela bagunça que vocês viram, entendeu? Aí os convidados vêm aqui me ver. Eu faço roteiro, faço maquiagem. Né? É aqui nesse camarim, nesse meu canto. E é o seguinte, gente. Eu escolhi o último rosa da paleta dos rosas da Souvenir. É a cor Meia Luz. É a cor do ano de 2021, gente. Pessoal de Souvenir, vocês arrasaram. Deu uma tranquilidade aqui nesse camarim. Mais ou menos, porque esse camarim é muito tranquilo. Não. Mas eu sou uma coisa tão boa. Eu amei. Tem tudo a ver comigo. O legal é que Meia Luz é o elo entre sonhos e realidade. E tem tudo a ver comigo nesse momento. Que dia vai pro ar o programa? O que vocês acham melhor? A gente colocar de quarta ou de quinta-feira? É toda quinta-feira? Ou toda quarta-feira? Eu acho melhor quarta, né? Dentro da semana, meio da semana assim. Quarta, né? A gente quer ver logo, né? Eu também vou botar na quarta. Na quarta, né? Quarta não tem nada acontecendo. Quarta é mara. Quinta-feira é uma prévia do... Vamos parar a internet na quarta? Vamos. Vamos quarta-feira. Quarta-feira, então. A internet parada. Então, vai pro ar toda quarta-feira os vídeos do Salada Sato. Vocês dois tem que fazer um filme de vocês. Eu vou ser diretor. Diretora. Eu ia amar. No cinema. Amigo, eu vou ser Lady Araya. A gente tá caçapando por assim. Eu apoio, eu vou dirigir. Nossa, eu ia amar. Eu vou produzir. Eu vou ser produtora e diretora. Eu vou lançar, a gente vai lançar com os stories de vocês. Mas vai arranjar os patrocínios. Vai arranjar os patrocínios. A gente vai entrar no camarim, Sabrina. Vamos lá no camarim agora. Eu tô vendo a visão do telespectador e tá vindo duas gêmeas. Eu tô percebendo isso, amigo. Uma loura e a morena. E a gente fala igual, né? As duas grandes que é. É, tu acha? Igual. 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 É. Foi podre essa piada. Vem, gente. Podem entrar. Não tem docinhos pra vocês. Ai, gente. Não tem docinhos pra gente. Ai, peraí. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Meu ombro. Eita. Aqui tá aqui, Dona Kika. Dona Kika sempre tá por aqui. Dona Kika sempre tá por aqui. Ai, adoro. Álvaro, eu ganhei presente. Você ganhou? Eu ganhei já. Eu ia falar. Já ganhei. Já ganhou. Igual é essa aqui, ó. Linda. Essa é linda. É boa, Malha. É boa. Faz uma publi, amiga. É maravilhosa. Muito boa pra você que quer o cupom ALBICHARO DA VITO. Você desconta. Arrasta pra cima. Não, amiga. Não, o preço já tá bom. Não é de desconto, não. Já tá ótimo, gente. Ah, não desconto? Ah, vai, amiga. Arrasta. Gente, quarta-feira, então, tem o primeiro episódio do Salada Sato, né? Quarta-feira. Qual horário? Qual horário que vai ser? Qual horário? A gente tem que decidir horário agora. Quarta-feira. Então, mas qual que vai ser horário? A gente tem que decidir horário. Quarta. Quarta. O horário bom é sete horas? Seis? Sete. Seis. Dezenove. Dezenove horas. Dezenove horas. Sete horas, januí dia. Quarta-feira. Quarta-feira. Quinta-feira. Quanto quarta-feira. Quanto quarta-feira. Quanto quarta-feira. Quanto quarta-feira. Quanto quarta-feira. Quanto quarta-feira me mandou só depois. Se ia trazer ia por causa do correio. Tá bom, gente. Um beijo. Quarta-feira. Até quarta-feira, gente. Tchau, tchau